Acorde, meu filho! Ok, já estamos com uma missão do dia concluído, né, Merida? O que você está fazendo? Oxi! Serial completo! Está gravando! Aqui é bonitaço! Olha como é que é aqui! Eu estou suave! Fala, papainzada! Como é que vocês estão? Eu estou suave! Tá bom, gente! Hoje estamos de volta com mais um incrível vídeo para vocês! Vocês podem analisar que eu estou começando o vídeo bem cedo! Já acordando para vocês! Porque hoje eu decidi gravar um vídeo que se chama... Um dia da minha vida! Sim, vai ser um dia da vida de Matheus Paim! Por quê? Porque eu acho que... Porque nesse vídeo eu vou meio que mostrar os bastidores de algumas coisas que eu não mostro geralmente nos vídeos! Vou realmente mostrar meu dia para vocês! E eu vi que tinha uma galera que estava curiosa e eu queria mostrar! Porque eu sei que vai ser da hora! E a gente já começa o dia tipo... Que camarada! Opa! Bom! Benz! Eu já vou te ajudar aí! Hoje eu vou gravar um vídeo que se chama... Um dia da minha vida! Mas mostrando realmente como que é um dia! Um dia é como que a gente realmente começa a gravar! A gente já vem aqui, ó! Tem um camarada aqui que só fica jogando! Não é mesmo, cara? Você faz parte da minha vida! É isso aí! Ok! E eu preciso acordar um camarada aqui, ó! Vocês já estão acostumados com ele também? Olha como que o cara dorme! Esse negócio dele ficou todo pra trás! Meu Deus! Eu nunca vi uma pessoa dormir assim! O dia tá muito lindo! Bom dia! É isso aí! Olha que dia maravilhoso! Muito lindo! Suave, tranquilão! Mas olha como que o cara ainda não acordou! Acorde, meu filho! Acorde! Hoje é dia de mostrar um dia da minha vida! Vou ver o que mostra! A ideia é sua! Mostra você! Ok! 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 Vamos, meu filho! Levanta aqui! A gente vai gravar hoje! Ok! Pera aí, meu filho! Ok! Fala, Papito! Como é que você tá? Bom! Deus abençoe! Você viu o que aconteceu no Cruzeiro? Cruzeirão! Ele ganhou! Sempre! Ele ganhou! Você viu, né? O time é... Mas só que você não viu a notícia que eu vi aqui, ó! No OneFootball! Eu já falei pra galera do OneFootball! Ele é muito bom, rapaz! Se eu fosse eu baixar, vai! Não, mas calma! Tem que baixar aqui! Você fica... Sabe o que acontece aqui? Você fica por dentro de tudo que acontece com o Cruzeiro! Tudo aqui, ó! Você entra aqui já, ó! Tô abaixando aqui agora! Pera aí, ó! Você já vai entrar aqui, ó! De cara! Você já vai ter que escolher seu time! O Cruzeiro já tá aqui, ó! Já tá aqui, ó! Cruzeirão, ó! Você já escolhe o Cruzeiro! Escolhe a seleção que você quer! Você permite as notificações, né? Pra receber tudo do Cruzeiro! Tudo de bom! E aqui, ó! Já fala tudo, pai! Olha pra você ver! O que que aconteceu nos campeonatos? No campeonato do mundo todo! Aqui fala! De todo futebol que você imaginar! Esse é o aplicativo número 1 de futebol no mundo, pai! E olha aqui! Aqui tem... Aqui tem uns vídeos, ó! Dos melhores lances dos jogos que já aconteceram essa semana! Atualiza toda semana, pai! Nessa última aba aqui tem as transferências ainda, ó! Fala tudo! 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 Todas as transferências do Cruzeiro! Tá vendo, ó! Todô! Fábio! As caetas! Do seu time! Se você colocar seu time, você já baixou! Baixando aqui! Não, mas você tá rápido demais, velho! Tá rápido demais! A galera também tem que baixar! O link tá aí na descrição do vídeo, né, não, pai? Já tá aqui! É só começar a seguir aqui! Porque isso aí é pop, hein! Eu aconselho demais a galera a baixar! Ó! Eu sou cruzeirense! Meu pai ama futebol! Meu pai que me fez gostar de futebol! Joga muito! Eu sou muito bom de bola! Mas aí você já... Aí já não é um caso à parte! Mas só que... Isso aqui é ótimo pra todos aqueles que amam futebol igual eu! É maravilhoso, meu filho! Tudo que tem de futebol, que você imaginar, tem no OneFootball! Tem em todos os times que você acha que existe no mundo, existe mais coisa ainda! Tem em todos os campeonatos! Então se você ainda não baixou o OneFootball, eu acabei de fazer meu pai baixar aqui, ó! Tá baixado já! Só mais um inscrito no OneFootball! É mais um usuário do OneFootball! Então você tem que baixar o OneFootball! O link tá na descrição do vídeo! Não deixa de baixar! Ainda mais se você gosta de futebol, velho! Se você realmente gosta de futebol, quer acompanhar tudo o que acontece no mundo do futebol! OneFootball é o melhor aplicativo! Você vai poder ficar por dentro de tudo no mundo do futebol! Então se eu for ser, eu já corri de baixar, entendeu? Porque é um conselho meu! É de graça! É de graça! É de graça, velho! É de graça! Você fica sabendo de tudo no mundo do futebol! Quer coisa melhor do mesmo? De graça! Então, meu amigo, se eu for ser, eu já baixava! E enquanto você tá assistindo o vídeo, já coloca pra baixar aí o aplicativo! Porque é muita coisa top em um vídeo só! Olá, mamãe! E aí? Tudo bem com você? Ok, tentando ajeitar as bagunças! Oh my god, mamãe! Hoje eu vou gravar um dia da minha vida, mamãe! Um dia da sua vida arrumando a casa? É, mas vai ser praticamente isso! Mas vocês vão acompanhar, gente! Um dia belo da minha vida aí! Se você realmente quer acompanhar um dia da minha vida, você não pode pular o vídeo! Então não pule o vídeo! Assiste o vídeo completo que você vai realmente ver como que é um dia da minha vida! Principalmente nessa... Tá uma bagunça! Por favor, gente! Não deixa o quarto bagunça! Só que é muito ruim! Pra começar, eu sempre uso esse cara aqui, ó! Vocês já sabem o que é esse cara aqui! Tem o meu colar aqui, eu sempre tô com ele! Não pode faltar o Blake! Pra quem não sabe, Blake é meu capacete! Que é o nome que a gente deu pra ele, né? Genialmente! Ok! Esse aqui é o quê? Granulado! Granulado! Pois é! Tem granulado aqui tudo! Primeiro a gente tem que limpar essa bagunça! Que ficou aqui em cima, né? Pois é! Tá espalhando mais que limpando! Eu tenho que juntar pra um lado pra ficar mais fácil pra limpar! Ah, menino espia! Olha o que a gente vai ter que tirar daqui! A gente tem que tirar tudo isso daqui! Colocar lá pra cima, cara! Vai dar um tranco! Você tava com fome aí! Meu pai já tá tirando! O quê que aconteceu, meu amigo? Já acabou tudo! Sério? Ah, mas você não tá vendo mais alguma coisa que... Ah, mas isso ali... Isso ali depois a gente tem que arrumar, tá bom, cara? Beleza? Ok! Já estamos com a missão do dia concluída! Não é mesmo? Limpar o quartinho tudo! Tá tudo limpo! A gente coloca algumas coisas aqui fora, né? Só lá! Depois vocês vão entender! Agora, cara! Já são duas horas da tarde! A gente tem que almoçar, né, cara? A gente não almoçou até agora! Eu ia, cara! Só um deb, só! Vai! Não, esse deb foi morto! Se não, o deb foi em zero, não! Oh my god! Show de bola! É, foi errado! É, foi errado! Vamos embora! Eu decidi sem o capacete porque, né? Porque... Não, não, não! Acho que não preciso! Eu almoço até de capacete! E eu também peguei a camerazinha menor porque... André, você não vai na frente, não, meu camarada! Você não pode ir na frente! Você tá bonito, pai? Muito mais! Você tá bonito igual eu, hein? Tá bom! Vamos almoçar aonde, Patrita? No mesmo lugar de sempre, né? A gente sempre almoça no mesmo lugar! Eu peguei a outra câmera, não é ideia! Menorzinha pra... Ser mais discreto, né? Porque aqui vocês estão banquendo, no Brasil, né? Tá se vendo aqui, ó! Pela telinha... Vocês acharam que eu tô olhando pra essa tela? Se eu tô olhando pra essa telinha? É porque... É porque tem uma telinha aqui em cima! Aí eu fico, né? O que é aquela ali? O que é aquela ali? Aê, mamãe! Pera aí, pai! Tem que fechar o vidro agora! É, esse é abril! Esse cara seu tá maluco! Caramba, meu pai tá maluco, eu tô falando! Esse é um dia normal da vida! Meu pai negoçou pra fechar, o vidro abriu! Ainda, o que você tá fazendo? Oxi! Up! Agora fechou! Tá chovendo! Tô, o trem tá no Zoom! Como que tira esse trem do Zoom, Gabriel? Você que sabe mexer com canto? Valeu! Esse aí é bem... Opa! Fandeiro! Vai quebrar, pessoal! Comidinha, comando, maravilha! Mas eu sei que é bom porque eu saí pra almoço aqui! Gente, só tem um detalhe aqui que o prato tá sujo, né? Não importa! Pegar um arrozinho malado, arrozinho do bão! Isso que é um prato bonito! Beterraba, abacaxi... Cadê o bê? Eu comi! Esse é, sem dúvida, um dos melhores vídeos! Um dos melhores! Não é não, papai? A gente fica assistindo ele o tempo todo! Uh! Why always be! Uh! Like I'm Baluteli! Uh! Why always be! Uh! 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 Ele tá saindo... Susto! Incrível, mas que susto! É, eu tô vendo o susto também! Tá, gente! Agora, nesse exato momento, estamos indo para um lugar... Pra gente subir o drone! Pra quem não sabe, eu comprei um drone e até hoje eu não subi ele! A primeira vez que eu subi ele, me bateu na parede lá de casa! Aí eu fiquei com medo de subir, né? Fiquei com medo, aí agora a gente vai... Vai tentar pegar o pôr do sol também, né? Não, papi? Agora eu quero ver todo mundo dessa! Todo mundo! Tá, você? E eu? É! Tá bom, cara? Tudo bom! Já tô preparando aqui! Olha o drone, meu filho! Pra que que eu vou ensinar ele a andar de bicicleta? Claro, filho! Tá trovejando! Olha aqui, gente! Esse aqui é meu drone! Ele é bonitinho até! É, meu pai! Peraí! Peraí! Eu acho que... Tá de perto! Serial completo! Tá gravando! É isso aí! Tá gravando! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Desce aquele ali então, que vira assim. A chance dela fazer isso aqui de uma vez é muito grande. Se ela fazer isso aqui na velocidade, a bicicleta já vira de uma vez. Aquele ali eu viro, suave. Vira então, vamos lá então. Ó, Débora, vou parar lá no meio do narco. Aqui é bonitaço. Olha isso, que vista. Que lindo. Tinha que subir o drone agora, mas só que... A bateria dele acabou. Outro Vamos lá. é verdade é verdade não entendi essa minha referência eu tenho que achar a chave agora não sei qual que é a chave tem uma foto meu pai agora podemos voltar naquilo bairro falou pois é gás o gabriel foi embora e é assim geralmente nos domingos ele vem tipo na sexta e fica até domingo acontece isso aí vai embora no final de alguns vocês vão achar que morava aqui não tem a casa dele a gente grava mais no fim de semana eu tava ligado meu deus é localizando gás o que é um quarto em branco temos aqui eu quero ver como ficou imagem do drone vocês já viram aí né eu ainda não vim então eu quero virar agora nesse exato momento aqui é aqueles fones aqui é a minha gavetinha secreta cara vocês estão vendo a minha gaveta secreta o seu verter um relógio um pincel para limpar o computador que é o nosso titular as moedas aqui minha bíblia essa bíblia inclusive ela é muito boa se você ler bíblia eu aconselho muito eu já estou aqui no final do vídeo para falar com vocês o seguinte não esquecer de deixar o seu like se você gostou de ver um dia da minha vida comenta aí embaixo na verdade os comentários estão com algum tipo de problema não sei o que está acontecendo com os e se você quer ver mais vídeos assim eu mostrando mais o meu dia a minha vida em geral deixa muito lá que eu posso fazer muito mais vídeos assim e é isso eu só queria falar com vocês que eu amo muito vocês e acompanha aí se você ainda não mandou um vídeo fazer no final do vídeo manda no e-mail que tá lá na com lá na comunidade é isso aí gente vejo vocês no próximo vídeo um beijo falou e tchau GAMES